My friends, Marshall, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, taca a intro e bora lá pro vídeo. É isso aí rapaziada, estamos de volta aqui pra mais um Modo Carreira com o Bayern de Munique e hoje eu vou começar mostrando pra vocês aqui ó, vamos trocar a camisa do Gabriel Jesus, a numeração da camisa, sai daí setinha, intrusa de vals, vocês pediram, ele tava com a 19 aqui mano, mas vocês tão pedindo a 33, então vamos lá, tá aí Gebs Jesus com a 33, agora com relação ao Felipe Coutinho e Sané, aí eu não vou mudar não, beleza? Não vou mudar, vou deixar ainda o Felipe Coutinho com a 10, Ele chegou no Bayern, tá fazendo um bom trabalho por lá e eu acredito nele, eu acho que ele merece ir muito depois de tudo que ele passou lá no Barcelona, beleza? Então eu vou deixar essa moral com o Felipe Coutinho e ele vai permanecer com a camisa número 10. Vamos lá pro treininho, treininho de ataque aqui rapaziada, D, D, B, B, A, foi mais ou menos, mais ou menos, o Arp mandou muito mal hein Arp. Rodada 2 da Copa, Pokal contra o União Berlim, foi o último time, o último jogo que fizemos, porém pela Bundesliga, jogamos contra o União Berlim e vencemos, agora eu vou simular essa parada aqui mano, vamos ver se o Bayern vai conseguir vencer novamente, espero que ninguém se machuque desta vez. Vencemos, 2 gols do 10, Felipe Coutinho, que tá merecendo muito, como eu falei pra vocês aí, 2x0, Alaba e Kimmich tomaram o amarelo. Olha rapaziada, garoto de 16 anos, lateral esquerdo, potencial entre 75 e 91 cara, tem 16 anos e já tem 53 de over, vou contratar, eu já contratei na verdade, eu só não promovi ele pro time principal, Quero saber de vocês, promovo ele pro time ou deixo ele aqui na base mais um pouco? Indicados a melhores jogadores aí do mês de outubro, Gabriel Jesus tá no meio da parada hein, quem será que leva molecada? Será que o Gebs vai levar esse prêmio ou não? E agora vamos jogar fora de casa contra o Frankfurt, com a camisa, nossa a camisa não veja a hora de chegar a minha, mano, que eu comprei lá na LJ e Portes, essa camisa é muito linda do Bayern de Munique, vai chegar nas minhas mãos logo logo. Contra o Frankfurt, que vocês estão ligados que o Bayern perdeu lá de 5x1, né mano? 5x1 pro Frankfurt, será que eu vou conseguir dar o troco aqui na vida gamística, na vida virtual? Eu espero que sim, não precisa ser 5x1, mas eu espero vitórias aqui, a vitória, na verdade eu não sei porque eu falei no plural, mas eu espero a vitória aqui em cima do Frankfurt, beleza rapaziada? Lendário, 5 minutos, o tempo tá chuvoso, o Bayern, vamos lá mano, vamos vingar o nosso time da vida real que perdeu pro Frankfurt, vamos lá. Olha o Lewandowski aí rapaziada, Felipe Coutinho também apareceu por ali, vai rolar a bola, a bola é do Frankfurt e vamos lá Bayern, vamos vencer hein? Olha aí rapaziada, o Bayern cercando, boa pavar, pavar e Gabriel Jesus, olha aí, Sully, Kimmich viu bem a subida do Jesus, vamos Gabriel, Gabriel, isso, Coutinho, boa bola, leva, isso, vamos, leva, passou, boa, 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 boa Bayern, boa Bayern, nossa senhora, que tabela. Ah, Gabriel Jesus, eu não consegui cortar ali pra abrir, clarear pra bater, e agora vem contra-ataque hein mano, vem contra-ataque, Kimmich deu duro ali, não conseguiu roubar a bola, vamos tomar cuidado aqui com a passagem, fecha em cima, fecha em cima, acompanha isso, acompanhou, boa, ainda bem que o Neuer pegou bonito ali. Vai caramba, a bola na área agora no escanteio, nada rapaz, olha aqui a bola aqui nos pés do Felipe Coutinho, já saímos rápido aqui ó, com o Sané, Sanézito deixou com o Thiago, voltou no Couto, vamos rapaz, vamos Sanézito, passa lá velho, Sané acho que adivinhou né mano, adivinhou e esperou ali a bola, bola caiu no pé do Kimmich, vamos, pavar, pavar, esperou bem a passagem do Gabriel Jesus, a passagem é boa, se liga, Gabriel Jesus, aí, ah! Ah não, ah não, não é possível que eu perdi esse gol, sem ninguém, sem ninguém, olha o Frankfurt chegando rapaziada, sai, 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 nossa Neuer, pelo amor de Deus, cuidado rapaz, que tapinha bosta que ele deu ali, quase que, quase que me complica, a Laba, saiu bem, Sané, isso, boa bola com o Coutinho, a bola chegou no Leva, vai Lewandowski, manda lá, manda lá, era de primeira mano, não foi de primeira, mas temos uma falta aqui rapaziada, Juizão conversa, não dá cartão, fica só na conversinha ali e o Alaba já cobra rápido a falta aqui ó, Kimmich, olha o sulho onde ele tá velho, olha o sulho onde ele tá Ah, mano, incrível, o Neuer, cara, ele parece que tá amarrado no meio do gol, ele tá amarrado, ele não sai, quando ele fecha, ele fecha mal, todo, ai mano do céu, eu preciso trocar esse goleiro, cara, ó, se liga, a bola foi enfiada no meio, eu vi, eu vi o jogador pedindo e passando, eu já saí com o Neuer, olha lá, ele não sai, cara, ele não sai, Olha a bola no Sané, Coutinho, Kimmich, boa bola, vamos, 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 vamos Sané, vamos Sané, tá lá, moleque, tá lá, moleque, Leroy Sané, o monstro do Bayern de Munique, o monstro, é isso, é isso, cara, é isso, tá certo, olha o passe do Kimmich também, maravilhoso, e o tapinho, hein, e esse tapinho, hein, nossa senhora Felipe Coutinho, que roubada maravilhosa do Couto, rapaziada, Lewandowski, olha a bola, vamos, Thiago, ai caramba, Thiago tentou a passagem ali pro Sané, não conseguiu, o Sané tenta o espaço, arrumou, meio estranho, mano, meio estranho a jogada aqui, Thiago, ajeitou, Kimmich, olhou, bateu, que golaço, que golaço do Kimmich, mano, fora assistência, ele acertou um chutaço lindo de fora da área, mano, que golaço maravilhoso do Kimmich, olha aí, ó, ele olhou a posição do goleiro e bateu lindo, cara, olha que tapa maravilhoso, se liga, bate logo, mano, bate logo aí, ó, se liga o tapinha, caramba, moleque, é isso, 2x1 de virada, olha a bola Bola nas costas do Pavar, cruzamento na área, se liga, Hernandes tira de lá, bola voltou no Pericite em sua primeira apresentação aqui nesse jogo, ele conseguiu fazer o giro, Thomas Miller deixou bem aqui com o Thiago, se liga, a bola no meio, Lewandowski, que domínio estranho, mano, eu não sei o que acontece com o FIFA, velho, eu mostrei pra vocês no episódio anterior, um dos bugs, né, mano, um dos bugs, mas tá acontecendo umas coisas muito bizarras que influenciam diretamente nos lances, velho, diretamente nos lances, caras, vamos lá, vamos tentar, vai, Dinabry, vamos, vamos, Thomas Miller, Thomas Miller, vamos, 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 cadê alguém passando, cadê alguém passando, tem que segurar, tem que segurar, o Pericite segurou aqui, Thiago chegou, olha a bola, chegou Lewandowski, Pericite, ai, eu tentei o corte, eu não consegui, Thomas Miller, atrasou, Thiago, tem espaço, olhou a posição do goleiro e chutou pra fora, final de jogo, rapaziada, ergue o braço e apita o término do jogo, o árbitro 2x1 em cima do Frankfurt, boa, rapaziada, boa, que o nosso Bayern de Munique da vida real está vingado aqui no game, está vingado, tome essa, Frankfurt, tome essa, rapaziada, se liga aí, vamos lá, eu não vou pra entrevista nenhuma, não, que eu vou, vai, eu vou, eu vou, tá bom, eu vou. Bayern de Munique está invicto aqui na Bundesliga, você acredita que conseguirá manter essa sequência positiva, cara, temos plenas condições, há um motivo pra estarmos invictos, mas eu vou falar a verdade, cara, eu não tô obcecado com isso, minha obsessão aqui neste modo carreira é o UEFA Champions League, mas é claro, é claro que se vier o título aqui da Bundesliga, será muito bem-vindo, né, mano. Vocês marcaram o gol decisivo, como você avalia a partida? O foco agora é a próxima partida, mas deveríamos ter ganho, somos o melhor, é, o foco agora é na próxima partida, vamos ser mais convictos aí, né, mano, vamos ser convictos. Foi um jogo difícil, foi, cara, foi um jogo difícil, mas foi também uma boa partida, mano, gostei de jogar. É aquela coisa, o Frankfurt, teoricamente, é um time mais fraco, né, mas a gente vê, pô, 5x1, que, né, o mais fraco nem sempre quer dizer que vai tomar o pau, né. Assim como falaram pra mim, ó, uns dois vídeos atrás, alguma coisa assim, falaram, pô, mano, você empatou com Colônia, empatou em 3x3 com Colônia, e aí, mano, tem que ganhar tudo? Coisas do futebol, mano, coisas do futebol. Vamos treinar nossa defesa agora aqui, rapaziada, se liga B, C, D, A, B, eu gosto de treino assim, cara, uma nota baixa, uma mais ou menos, o resto boa, resto boa. E agora, vamos para os momentos da série, é pra isso que eu jogo esse jogo, mano, é pra isso, UEFA Champions League, mano, é pra isso que essa série, como o Bayern tá aqui, UEFA Champions League, se liga. Lideramos com 9 pontos e agora vamos pegar o Olympiacos novamente, o Olympiacos tem um saldo negativo de 4 e tá ali na terceira colocação com apenas 3 pontos. Então, por enquanto, Bayern de Munique e Tottenham estão aí na liderança do grupo, as duas primeiras colocações. Vamos então lá pro jogo, vamos pegar aí o terceiro colocado, lembrando que a outra partida nós conseguimos vencer, se não me engano, pelo placar de 2x1, não é mesmo? Então, bora lá, vou de alternativa, os caras vão com o uniforme primário aí, ó, lendário, 5 minutos, a galera tá um pouco cansada, porque o jogo já foi basicamente em seguida aí. Mas eu vou manter o time titular, mano, vou manter o time titular. Pancadas, mano, tá chovendo, bom pra gente chutar de fora da área, não é mesmo? Então, vamos lá, Bayern, UEFA Champions League aqui, rapaz. Bora, Bayern. Vamos cortar então aqui, rapaziada, vocês sabem que pode dar o copyright aqui no canal, então a gente tem que cortar essa entrada com essa musiquinha danada de boa aí, beleza? Lembrando, manos, que uma vitória aqui já dá a chance aqui, já dá a chance não, já dá a classificação pra vaga, já dá a vaga do mata-mata, né? Classificação pra vaga e tudo mais, é complicado, né? Já classifica o Bayern aqui pro mata-mata, pras oitavas de final, se conseguimos vencer aqui o Olympiakos. Olha o Thiago, que bolão, mano, pro Kimmich, olha que bolão, Kimmich e Gabriel Jesus, Gabriel Jesus tentou, lance individual, saiu da marcação, conseguiu o giro pro Lewandowski, que foi desarmado bem na hora, mano, desarmado bem na hora. Vamos, 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 Sané. Olha o Sané, tem espaço, bate pro gol! Caraca, velho, quase, mano. Eu vi o goleiro adiantado, eu falei, você quer ver o tapa? Você quer ver o tapa? Olha lá, mano, olha lá, o goleirão tinha ido, o goleirão não chegava nem a pau, mano. Olha, quase entrou essa bola, velho. Boa roubada do Alaba, ligou bem aqui o Leroy Sané, Sanézito vai na velocidade. Ai, chegou o zagueiro, ele saiu do zagueiro, hein? Ele saiu, ele saiu, mas eu fiquei sem espaço, mano, eu fiquei sem espaço. Se eu mandasse enfiado, o goleiro pegava aí ali no meio, olha só o bug. Ai, esse FIFA todo cagado, velho. Gabriel Jesus e Coutinho, olha a bola. Gabriel Jesus, vai, 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 vai. Coutinho, devolveu no Gabriel, se liga. Ele viu a passagem do Kimmich, bola pra ele. Vai, Kimmich, bate aí, vamos assustar esse goleiro aí. Olha, teve o carrinho por trás, eu não sei não, hein, mano. Eu não sei não, hein. Deu pênalti? Ele deu pênalti? Tem que ter dado. Opa, vermelho. Você acha que foi merecida a expulsão, cara? Você acha que foi merecida a expulsão? Vamos lá, Lewandowski pra bater. Vamos, Lewa. Vamos, meu irmão. Partiu, Lewandowski na bola, se liga no canto. Aff, Maria, velho. Ah, Vistruz. Felipe Coutinho, boa bola. Boa bola no Gabriel Jesus. Ele deixou a marcação pra trás. Vamos, Gabriel. Vamos, Gabriel. Fez. Ah, e eu tentei o corte, cara. Não sei nem como o cara tirou essa bola de mim aqui, mas ele conseguiu. Se liga. Pavar. Mandou a bola pro Jesus. Jesus teve dificuldade no domínio porque tá bem marcado. Pavar. Ai, meu irmão. Arrisca. 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 Arrisca melhor que isso porque essa foi feia, hein, mano? Vai, Felipe Coutinho. Viu bem a subida do Gabriel Jesus. Agora vai, né, mano? Agora vai, né? Agora não vai. Agora não vai. Eu falei que não ia. Eu falei que não ia porque o goleiro foi sensacional. Olha aí, cara. Fez certinho. Gabriel Jesus tirou do goleiro. Nossa, no reflexo, velho. Olha a virada de jogo nas costas do Pavar com Valbuena. Ele atrasou o jogo com o Semedo. Tentou passar. Pavar pegou, recuperou e tocou errado e ferrou. Agora ferrou de vez. Agora ferrou de vez. Ai, caramba, mano. Caramba, gente. Tem a chance de se classificar aqui, mano. Temos a chance da classificação e eu erro um passe desse. Olha aí a porcaria que aconteceu com o passe errado. Não adianta, cara. Essa dificuldade lendária aqui, você errou, cara. Um erro é fatal. É fatal. Final do primeiro tempo, rapaziada. 1x0 aqui para o Olympiacos, mano. 1x0 para o Olympiacos. Temos aqui um time bem cansado. Bem cansado. Vou colocar o Coman. Vou colocar o Guinabre no lugar do Lewandowski. Vou centralizar o Gabriel Jesus, beleza? O restante está jogando bem, mano. O restante está jogando bem. Eu só vou tirar o Chuli e vou colocar o Konatê. Não, não vou porque eu não trouxe. Cavalo. Cavalo. Orelha. Esqueci de trazer. Então, não vou tirar não, mano. Não vou tirar ninguém. Eu vou passar o Kimmich aqui no lugar do Pavard, que está mais cansado. Não está conseguindo acompanhar a marcação. E vou colocar o Goretzka ali no meio campo, beleza? Essas são as atorações aqui para o segundo tempo. Vamos lá. Bayer. Vamos virar esse jogo. Vamos virar. Vamos classificar. Eu quero a classificação hoje. Goretzka. Boa bola para o Couto. Não sei por que o Gabriel Jesus começou a passar e parou. Mas a bola é boa. Deu certo. Chegou. Gabriel. Vamos, meu irmão. No meio. Isso é agora. É agora. Está lá. Felipe Coutinho. Boa, mano. Boa, boa. Quarto gol, hein. Quatro gols em quatro jogos do Felipe Coutinho, mano. Quatro gols em quatro jogos. É muito bom, cara. Felipe Coutinho está jogando muita bola. Eu cortei o replay sem querer, mas, enfim, vamos lá. Vamos para cima, mano. Vamos virar esse jogo. Thiago. Tem o Coman subindo. Bola no Coman. Ele deixou para o Couto. Coutinho. Devolveu no Coman. Coman conseguiu sair bem. Vai, 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 vai. É agora. É agora. Ah, não acredito, mano. Chegaram primeiro da hora. Da hora. Felipe Coutinho. Vamos. Ai, caramba. Bate Jesus. Nossa, mano. Está duro. Está difícil, velho. Olha esse domínio, mano. Ele teve que dar um giro. 360 no próprio corpo para poder dominar essa bola. Bola no Coutinho. A bola subiu demais. Olha aí, rapaziada. Vem chegando aqui o Olimpiá com os cruzamentos. O Sully tirou. Tirou mal, mano. Tirou mal. Nossa, eu consegui recuperar agora aqui. Vamos, 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 vamos. Bola no Coutinho. Vai, meu irmão. Isso, Gabriel Jesus. Vamos, Gabri. Vamos, Gabs. Vamos, Gabs. Olha o meio. Olha o meio. Quem está ali? Vamos. Ah, não acredito, velho. Eu pensei que o goleiro ia sair e caguei o lance. Olha o Goretzka. Abriu com a Laba. A Laba na velocidade. Quem está aqui em cima era o Coutinho pedindo. A Laba não tocou. A hora que ele tocou, o Coutinho não foi. Não se entenderam. 90 minutos e a gente vai empatar esse jogo, hein, mano. Cheio de oportunidades. Cheio de chances. E eu não consegui aproveitar. E um erro. Um erro. Um passo errado. Um passo errado me custou a vitória, velho. Me custou a classificação antecipada. Ah, não. Só faltava. Final de jogo, rapaziada. 1x1 contra o Olympiacos. Não é um resultado que eu esperava. Eu esperava muito a vitória. Perdi vários gols. Finalizei 11. O Olympiacos acertou apenas um chute a gol. Um chute a gol que os caras acertaram. E eles fizeram o gol. Foi impressionante. Gabriel Jesus, 8.8 para ele. Infelizmente, não deu. Então, se liga como é que está aqui a Bundesliga, rapaziada. A Borussão da Massa está liderando aqui a tabela com 27 pontos. E o Bayern de Munique está na sétima colocação com 17. 10 pontos a menos que o Borussia. Que, por sinal, é o nosso próximo adversário. Então, vai ser um jogo muito importante para o Bayern de Munique. Quem será que leva a melhor? Bayern ou Borussia? Deixa aí nos comentários, beleza? Vou fechar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça do like, de se inscrever no canal se estiver chegando agora. Compartilhar o vídeo e chamar a galera para conhecer o canal Marshall. Eu vou ficando então por aqui. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.